sumiu botar o lebre aqui do fone Tá tudo rebono, tá, tá tudo no grau. Olha, olha, olha o LED. Oxi, tá dando pra ver o LED dessa borré. Esse LED do bico aqui eu botei ao contrário porque o bicho iluminava mais do que uma lanterna, pô. Ficava um negócio chato do caramba na cara. Oxi, a demência ainda tá na partida ainda. Bora, demência. Amanhã já dá pra pegar as outras dez caixinhas. Vou virar esse corpão. Oxi. 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 E aí Os FPS ficam cobrindo Vou mudar aqui o lado Eu só sei jogar o jogo se eu tiver os FPS Vendo os FPS Se não tiver Olha aí Aí tá certo Ficou bom desse lado Até Dá pra ver os FPS de boa Aqui é uma partida demorada da Pegasus Será que dá pronto Nem dá pra dar pronto ainda É ok E aí E aí E aí E aí Óper E aí E aí E aí E aí E aí Aê fresco Bora 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 Que eu tenho botado café pra ir fazer ali Enquanto eu tava na partida Simbora viado A gente quer morrer E aí 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 Tá pescando muito? Ah, só aluguei ali pra dizer que não. A beiradinha. Tilapinha ali. Tilapizinha é bom. Baguei, velho. Muito pescazinha, velho. Humilde ali. Tô com amor cheio. Tô com amor cheio. Tô cheio de 200 de Natal. Que mal. Toçando, passando direto. Tô olhando aqui pro celular. Como que eu vou te julgar se eu faço o mesmo? É, ainda bem que você não falou nada. Não, pô. Que isso, teria por moral. Ó, ó como é que tá a massa aqui, velho, ó. O hotel do Natal. Pelo que eu falei, tá cheio de luzinha no Natal. Eu não vi, não. Tem cara aqui comigo. Tá, aquele é um bazuca e ele tá muito miado já. Tá onde? Tem um coleto embaixo de tudo. Tomou muito, tá aqui atrás. Cara, e como é que ele não caiu, velho? Só tá aqui na bazuca lá. Não sei. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. E eu caí, velho. Não é possível não, cara. Eu também não acredito nisso, não. Eu já tô morto já. Ele tá aqui dentro. Eu já tô morto já. Boa baiba. Não interessa. Acabei com o squad dele também. Squad na área dupla? Que que seja. Mas taca mula. Acho que o cara tomou uma bazucada no pé. O cara sem nada. Ainda me entra aqui. Eu dei mais dois de MK12. Pronto. E aí quando entrou ele tomou ainda rajadão de micro-use. Deve ter achado um coletreio, né? É possível, velho. Me deu assistência. 30... Mais homem. Pra jogar outro. Já tá aí. Bora. Vou, vou, vou. Vai dar pronto, pô. Fica balento. Eu tô usando. Tá aí esperando, hein? Arregote. A gente. Aí começa a matar. Espirofagia aí. A dança. Já começou, hein. Tava bonzinho? 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 Ah, eu achei uma sala de chave aqui, ó, só não tem uma chave, aí é triste, complicou, tá bom, vamos jogar DM-24, o pai tá bravo do sniper ultimamente, achei dois 4x, tem uma 8, aí quer desbancar, né cara, falar que o pai não tá jogando bem do sniper, tá não, tá jogando maravilhosamente bem, tem 3x do que zero, e tem 4x aqui pra trás também 4x aqui, ó, tô com uma 8 aqui Nossa, burguês Aí tá certo, não, tem que jogar na cara mesmo, mano O bichão é nojento, pelo amor de Deus Ai Quase pega em mim a bala perdida aqui Uma 8 Foda-se Uma 8 Tô nem aí pra tua 8x Tô com uma 4 agora Põe uma na frente da outra Papai, minha mão tá coçando, tô indo nessa cidade aqui de lado, tem gente aqui A mão tá coçando pra você morrer no caso então Não, morrer não, eu vou lá pra matar Tá É, tá, você pode ir pra você fazer isso Não, mas pra mim é tudo ou nada, ou eu mato e eu morro, não tem esse negócio não Acontecer, acontecer é outra história, verdade, eu tenho que entender isso, cara, entendeu? Às vezes nem sempre acontece como a gente planeja, cara, tu tem que... Boa Então É, você ajuda, cara, é muito time Mas tem come back, homem, tem come back Não é por isso que eu quero que você morra Ah, mas do come back dá pro pai voltar Ah, as gun Pô de Carnival também Já estou com a McLaren O que é isso? Safado ainda Os piores Com certeza E ainda mais snob Estou de McLaren 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 é antiga Antiga Pô, cara, o carro, o 307 Rapaz, fodeu Aqui, rapaz Sério, velho O Fred No 2014 E é isso Errou Olha o burguêsão ali também, ó O que ele tá fazendo essa safada? Tá atirando em mim Não deixa Burguês safado aí também Deixa eu ver ele Meu, eu enchi o jaião dele e tiro Tá mais caído, safado agora Senhor, meu ping foi pra 3 mil agora só, fica tranquilo Eu acho que tá pouco Tá humilde, tá humilde Ó, humilde Eita porra Olha a batida ali, ó O cara caiu De moto Eita porra Olha a batida ali, ó O cara caiu De moto Eita porra Aí Chegue Pai Chegue Cadê você Cadê você Cadê você Já vou pegar outro É papo minha kill, vagabundo Onde que tá essa mofada, tá com você aí não, Eduardo? Aqui tem uma também, aqui em cima que eu tô aqui, ó Eu vou nem buscar ela Papo minha kill, véi Se puder, traga 6x aí pra mim, se puder, que tá perto aí Meu carro foi embora Vou pegar ela aqui Aqui tem mais uma, ó, caralho Mais fácil ainda de pegar Nossa senhora, eu tô com 6 flash, bang, tretei, tu bota a fé? Bota Bota tudo em você Peguei uma 1024, não achei mais? Eu também, peguei, é que tem 14 aqui, né? Eu tô pro lote Eu tô com munição Calma, calma, homem, calma Se morrer, eu ainda tenho 3 minutos pra comer back, ó Caralho, o over é o maior fazedor de merda que tem nos squad, velho, não é impossível E o meu carro que foi pra lá na Baixa da Ego? E agora eu tô sem capa Valeu, a almofadinha tá ali dentro, Haroldo Tá, obrigado Aquele barracão em cima lá Eu já tô aqui com você, Jaume Na Snap eu tô errando, teve só o cabrinho Tá aqui com nós? Aham, tá aqui com nós já Tá, tá do lado É, eu tô na cidade vizinha, hein Bom, bora pra parminha aqui, o mesmo Viu? Não sei se tá ligado Não, eu não tô fora da safe Foi a safe que não quis ficar do meu lado É Ela que fugiu de mim Meu amigo, ainda tem mais outro atirando aqui de M-24 Vocês que são brancos aí que se viram, eu vou embora Se entenda, mano Mas é palasca Mas é essa distância mesmo, hein Se me acertar esse spray, 1km de distância, eu mudo meu nome Eu não me chamo overdose Excelente Aqui tem uns AR, olha Se quiser Rapaz, vocês tem uns visual errada, hein, cara Vão pro lugar pra cair, olha isso, velho E aí, meu Deus É, na verdade, eu sei que tá errado, na verdade Nessão é só molheta, ninguém pode acupar nos outros Vocês foram cair longe demais Mas cai, mas que eu não quero que tá marcado É que vocês foram cair longe demais, porra Eu quero essa P90 aí, ó Eu quero essa P90 aí, ó O X-3, na verdade, que eu parquei aqui, tá aí em cima Com essa P90 aí eu quero P-MAG O carro que eu tô tá desbalanceado Quando eu pulo ele só vira pra esquerda Ah, é? É que eu tô dirigindo, o peso tá todo na esquerda E eu peguei a única coisa atrás Ó, pega o pescador ali P-MAG P-MAG Só o carro me matando Olha o Verdão tendo merda Fui atropelado pelo meu próprio carro P-MAG o carro sim o capoteca mas parece que acaba de vida muito a minha capacidade a gente sabe que você não tem mas é para lascar mesmo O cara é um carro, pô. Faz dois anos que eu tô sem. O cara fechou nem pra nós. Por favor de arrancar o cara. Olha o que eu queria. Tem que achar um valor de gasolina, tem que abastecer o carro. Eu tô aqui entre o Gerangel e o Requendi, mais ou menos assim. Ah sei, dá um puta suave. Eu posso, eu posso estilar essa p***. Eu não sei, eu não tô andando perto daqui, velho. Poxa, sem visão. Eu tenho, garoto, obrigado. Ainda é combustível, não sei. Igual uma filhada. Não tem missão pra caseiro, mas esse é o veículo que tem que fazer. Ah, tá bom. Se tiver alguma missão pro veículo, eu já fiz, já. O tanto que eu já andei. Primeira semana, a gente chega. Rapaz, eu andei tanto, velho. Foca, aqui a moto. Já vou pegar, só vou ver se eu acho uma gasolina. É fogo, eu andei tanto pra capotar aqui, velho. Normal. Vou deixar o meu pé escondido aqui, enquanto eu fecho o portão ali. Tô fazendo tireiro, Du? Tô furando os pneus. Da moto? Carro. Ah, tá. Não vai chegar a gasolina, velho. Não é possível. Achei um drogo, fui no drogo. Eu vou só fechar o portão aqui rapidão. Vou só fechar o portão aqui rapidão. Vocês estarão caindo aqui, paraquedas aqui? Aham. Atiram! Cair lá em cima do outro lado. Eu vou nos dois. Finalizou o cara, né? Ah, desceu, desceu. Agora já morremos, né? Agora já é. Nosso amigo Uber tá parado lá em cima. Poxa! Poxa! Vocês já morreram tudo? Opa, esse carro aqui. Encontramos um Squat. Dois caindo de paraquedas. Batamos um. E os outros dois catarmos. Dois caindo de paraquedas. Vai parar, vai parar. Tava logo pra treta. Um, cara. Olha só que não quiseram nem saber. Olha aí, olha. Valeu que o Laurent. Ah, tá voltando, tá voltando! Desligou. Direito, direito, direito. Eu sei, é porque eu estou rodeando. Por que é rodeando? Vai de frente ou o caganeiro? Não, eu tenho medo. Eu tenho medo de inchado e de foice. Não tem comeback não, né? Ah, ah. Não. Mas foi de base. Posso ter mais outro aqui? Smoke com as costas aí, tá ouvindo, né? Eu sei. Já pegou smoke colorido, cara. O cara é bom mesmo. Sobe na predra, sobe na predra. Tem um perto de você. Tivou a cada um. Que salve. Seu jogador é difícil. Tivou a cada um. Tivou a cada um. Tivou a cada um. do oi é aprendendo mexer com isso quadro dos outros é isso aí o que eu peguei aqui que eu tenho que personalizar um negócio peraí é uma mochila e meu amigo a mochila de outidão a quantidade de flash aqui assim e nem brilha essa mochila é sério é uma mochila 2 cheia de de espelhinho e ela dá quantos a desmontar ela 200 só peraí que eu tenho a utilitária eu não gostei do álcool e da roupa e ainda que muda hoje e as mochilas essas coisas não é ela em personalizar por normal aí vai ter assim tá aqui de lado e aí eu tenho que tentar não pô e equipamentos porra no guarda-roupa agora sim que tinha mudado o cara tinha mudado tudo que as coisas saíram velho não o massa que agora ficou tudo aqui de ladinho aqui assim ó mochila colete leve um leva dois leva três tá tudo o cara mudar aqui é verdade muito bom eu gostei aí ficou bom zinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu não sei porque desconfigurou tudo velho que eu tinha e acabou o tempo e como assim acabou o tempo e o tempo daquele cupom azul e pode crer e aí e aí o 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 Vecindeed Meu, esse aqui tá com 800 de ping Ou será que é eu não? Meu, tá com 16 E aí, 4 Não, o cara aqui do meu lado, que ele tava andando... É, de... Teleportando Depois eu vou botar uma roupinha branca pra jogar vikindi Vou jogar só vikindi e vou botar uma roupinha branca É, 2 O capa eu já botei, o capa 3 eu botei branco É, vou ter que colocar, eu tenho também da orelhinha lá Das... das peninhas Botei só o capa 3 branco, né? Como se eu pegasse drop direto E já caí com o capacete, ó Não, é Narcos? Bora, bora Lá tem umas drogas ilícita É no grau Top Saindo alucinado Narcos Narcos Palmeira? Aquele ator? Uhum Uma piadinha É, os trocadilhos do bar A pessoa tem que aceitar, é o jeito Trocadalho, pô Isso mesmo Não é nem trocadilho, não é nem trocadilho É trocadalho Trocadalho, pô Meu nome, pô Meu nome, pô Meu nome, pô Meu Deus do céu, hein Falar que o cara não é bravo O cara é bom no trocadilho mesmo Até o nome do cara é do trocadilho já Rapaz, eu acho que vou pegar o bondinho lá pra cidade, sabe? Eu acho que você caiu meio safe Eu caiu meio safe demais, cara Não tem nada aqui Mas vai ter muita gente, eu acho Eu meti o louco dessa, né? Viu, enche, enche o... Enche, enche o... O carrinho de bazuca E sai atacando bazuca nos outros É mesmo? Aqui tem duas já, ó Ah? Meu amigo, tem três bazuca, viado Olha isso, pega as bazuca, põe a gente Larga tudo dentro do... Meu amigo, aqui é normal ter tanta bazuca assim? Tanta bazuca Sim, aham Sim Que bondinho tá indo, hein? O bondinho tá chegando Ah, pô, eu tô indo com duas já, já aqui Atacando bazuca nos caras, velho No bondinho tem como colocar, né? As bazuca, hein? Larga dentro lá e já é Vou tacar ali Olha os caras tá chegando aí em vocês agora Agora mesmo Caçada, sério? Sério, olha pra cima aí que você vê Os caras chegando De paraquedas, dois caras, um de três De paraquedas roxas e dois Nossa, é verdade Só corre aí pra baixo dos caras, velho Olha onde os caras foram, velho Ai, pula, diacho Eu quero pegar este bondinho Quem é que dá nóis, jogo? Eu tô pegando as bazookas, velho Se vira O bondinho pode jogar a bazooka aqui dentro, mano? Pode Por que eles caíram? Final aqui Não vai sair em mim, não Não! Ai, deu tempo Tô com quatro bazookas Vai tacar até a frente dos caras Não dá pra descer daqui, velho Pula o paraquedas, velho? Pula o paraquedas, velho? Quer mostrar o paraquedas? Não, mano Eu sei Eu tô dizendo assim Sem as bazookas Vai tudo ficar aqui dentro Vai pegar duas Meio Eu morri, velho Não é possível Ah, eu achei que passava pela janela Meu Deus do céu Pula, pula, pula Pula, pula Como é que eu vou acionar o paraquedas? Fica aqui embaixo Só pula, só pula, velho Vamos chegar aqui Botou o pula Morreu Eu morri no ar Tem os caminhos e bebes Ainda bem Ah, e é pra lascar mesmo Tá aqui a bazooka na janela Pô, e explodiu Vai vir o cara pra cima de nós, hein? Oxi É pra lascar mesmo Demorou pro overdose fazer merda, mano Pois é, né? Vou pegar um café enquanto Acaba que o comeu e bebe Fazer 3 minutos O cara passando lá no fundo Tomou Não fica parado, Arouk Tem mais 3 Não fica parado, Arouk Não fica parado, Arouk Não fica parado, Arouk Falei por trás aí Barba Deixe que venha Caralho, não fica parado Falei Uma mira seis que você vai querer Eu tenho Eita café quente do Crico Olha lá os caras Rapaz, esse é o Fred Mercury, tu viu o bigodinho? Aí não tem como derrubar não, Fred Mercury Ele fica com os de sniper, se tiver sniper, maluco Tinha errado mais ainda Eu cu? Poxa Também tinha errado E essa é só uma, mano? Também tinha errado E essa é só uma, porra Não, no colete No capa, mano No colete do cara A gente tá aqui Eita café quente da bexiga Fez no fogo? Aham Aí sim, cara Daí continua Às vezes eu faço na geladeira também Fica gostoso Fica toque, pessoal Me lasquei All guys Nossa Aroudo Aroudo, o barba já tomou uma chamada Calma Então vou pra cima dos caras aqui Caso eu morra, a gente se vê no próximo Comeback Eu escutei o cara carregando a 12 Ainda mesmo assim Eu fui pra cima Mas inteligente, né? Onde? Roubei Tem no outro lado No outro lado do barba Na toda direita Isso aí, ó Tem dois Nossa, mano Como eu não escutei esse cara, velho Corra, Aroudo Granadinha, não Tá granada, tá granada, tá granada Tacabeza e sobe, um Tacabeza e sobe Eles não vão poder passar por dentro do gás, não E dá tempo de se rilar Isso, agora só sobe, sobe, sobe E rila lá em cima vai não fica aí no cantinho aqui ó aí não falei mas era no cantinho do muro ali tá cagou de sair nos caras velho de baixo no canto e o teto todinho parou de ficar porra deitado agachado aruto ficou na porta e depois vai dizer que foi culpa minha não foi não não senhor ele tá cagou ele não sabe a distância que a cúpula que é que faz a cabeça não é que eu ganhei um negocinho aqui uma placa de identificação nova de weekend eu equipar ele ficou até calado porra não pode ser aconha não chega mais papel eu só pro cheio preciso achar um calor em combustível pelo amor de deus alguém me acham que eu já achei uns 10 jogos mas tem que passar para mim para ser um carro aí complicou e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bomba. Minha bola ladrão, ladrão. Cadê a bola? Olha o ladrão, pegou minha bola, toma Vinícius Júnior adiantou a bola Aqui é desmantelho, negão Aqui corre virado no cabão Dominou Mas pai tu é fogo em barbado, tu tocou a bola pro adversário Tu é muito ruim de bola E isso aí, bota pra frente Tá bomba, tá porra menor Tá bomba, tá bomba, tá bomba Se eu não brinco também ninguém brinca Eu sou um menino piracento mesmo, toma Tá bomba, tá bomba, tá bomba Tá bomba, tá bomba, tá bomba Tá bomba, tá bomba Tá bomba, tá bomba, tá bomba Tá bomba, tá bomba, tá bomba Só tem duas palavras pra você, parabéns Aplausos Foi dessa, foi dessa, foi dessa pra lá e vai dormir Seu pai já vai dormir Depois que eu achar um galão pra mexer, eu acho que você não vai sair A gente vai dormir de dois na madrugada hoje Pra poder achar um galão Pra poder achar um galão Meu amigo Tem uma galera aí Tem duas pessoas, duas pessoas caindo com a gente Uhum, tem uns oito Tem um cara caindo vindo comigo, por favor, não Cai errado Tem um cara caindo comigo, graças Arma Achei um aqui Tá aqui comigo Tá aqui comigo Cadê a porta, velho Quer ir pro Comeback ou não? Já mandei O meu já foi O meu tá aqui comigo Tem mais outro aqui comigo Doi pô Tem dois aqui comigo Aí foi ficar tirando onda Ajuda aqui que eu tô sem carro Então é você Sem capo e sem colete Aqui comigo Aqui comigo Aqui comigo também Tá aqui dentro Marquei Se desça a porta aqui Abrir com o pé de carro Depois, depois, depois Vamo pro fight Vamo pro fight Vem, Haroldo, pra cá, velho Meu Deus do céu Tá em cima Tá em cima Tá em cima Cuidado aí, pois que eu não sei por onde der Se eu sobo aí não Vem, entra aqui, velho Só tô aqui, mano Se eu sobo, por favor A distância ele fechou Aqui que sobe Porque vai dar uma merda, velho Que eu tô sem colete Eu também, velho Tá em cima aí, barba Na direita Eu acho que tá dentro da sala Aqui, barbando Eu tô mirando, eu acho Calma aí, velho Põe, caralho Ué, tá aí, né? Tá Eita, a porta não enganchou, velho Boa, boa Tem colete aí, vocês? Tá com medinho, caralho É que eu ia enganchar, pô Eu tava enganchando na porta Colete é uma coisa que não me pertence Aqui também não Eu só tenho um cara pra fudido Bota todo mundo já? Já Ô amigo Você tá falando que o CDBET é um quadro Fudido Outro world, mano O bicho é poliglota mesmo Troglodita, mano Troglodita Eu vou botar lá no pé de cabra Vá lá, vá lá Tu já achou um pé de cabra? Não, nem sei Nem Não, mas não tem nada decente lá Pode vir Só tem cura, velho Acredita Já abri Só tem cura Vem pra cá Adalante, Adalante Rilma caiu quatro, tá? Não matei quatro Eu matei dois Eu matei um Não, eu matei dois também Então tá tudo certo Não tá safe Caiu quatro não Caiu um na penca Mochilinha três Que alguém quer? Ah, tá bom Isso não é nem pergunta que se faça, né, cara Mas agora a gente tá meio longe Não, eu tô aqui perto de você É, olha Agora eu tô ali do outro lado Tá pertinho Calma, calma Tem mais gente ainda, viu? Tu vai, velho Tá na hora da segunda wave Tá na hora da segunda wave Aqui comigo, aqui comigo Ah não, velho Meu amigo Tá no muro aí? No muro, no muro Sim Quem vai cair é eu, ué? Oxi Deu uma vibração aqui da pega, velho Tem mais um, tem mais um Ou não? Tem Tá chegando aqui, hein? Tá chegando aqui, ó Tá indo por cima Tá tendo me curar, hein? Tá aqui, no meio Tá aqui também, porra Não me cura Vai voltando aí, barba pro Beto Tomou um capa Ah, chegou outro aqui de lado, velho Ah, chegou outro aqui de lado, velho Ah, chegou outro aqui de lado, velho Segura, garoto, segura, garoto E fica a mirada aí Surrupeu no tiro Que ainda tem o terceiro come back aí Tô no come-se-bebs Também Que longe da seita pra caralho, mano Meu Deus É não, velho Esse já é o terceiro come-back, já, ó Vamos jogar junto lá, ó Bora Só vou entrar nesse barracão aqui Pegar uma Tem um cara já do meu lado aí Eu morri Aí, deu Mas tem o terceiro come-back ainda, ó Aí, ó É, achei uma doze Tem um cara aqui, barba Aqui, ó E o come-back não marca, não, ó Come-back falta três minutos ainda Tá, tendo pra você, tendo pra você Tá indo pra mim? Sim, pelas costas Eu tô aqui nas costas já do coiso É É o barba Ele já chegou aí, cara Rápido, velho Então é o outro, barba Isso aí Calma de capacitação tudo já, velho Tem um barba É o barba É o barba Eu quero um capo Vou me curar só. Já serve. Eita, onde a distância? Tem a cara aqui para atirar todas as coisas que eu estou atirando. Olha, está atirando de um. Eita, aberto do caramba. Estou indo com a 12 na mão do Celaski. Estou contigo, estou contigo. Olha o cara aqui da direita, eu vi homem. Estou dentro da seita, não quero nem saber. Estou bem, estou aqui. Agora é só vigiar. Aqui vai ter que ser só na cal mesmo, porque as marcações aqui não pegam não. Está de boa. Quando eu falo a costa aqui... Tu já vira logo. Olha, está vindo as costas aqui, barbola. Para o lado do 20, 20, 20. Beleza. Ele está passando os containers. Ele não te viu, over. Ele não te viu. Não, não vi, não vi. Estou só na spray. Estou vendo, estou vendo. É o de branco que tu viu? É. Pronto, esse aí mesmo. Tem mais cara aqui para o 300. Quanto tempo vocês voltaram? 10 segundos. 10 segundos. Os faltando 2 segundos. Esse ficou puto. Esse ficou com muita raiva. São uns 3 minutos ainda. Um mine. Vamos cair na mina? Vamos cair? Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos. Temos um comeback do Aruda agora. Ainda não não dava certo não. Se a gente morresse ali... Acabava o partido. É, que não era acabado. O avião quando vota do comeback. Volta mais baixo? tem muito encar no morro aqui tô vendo lá na frente vou deixar até não tá marcando o nome é foi minha marcação tá bugada o meu tá nesse morro aqui cadê ela mesmo não só tá aparecendo a marcação tô dentro do bagulho já tem um cara tá deitado na grama é isso morreu na hora do comeback é isso aí mesmo cara não perdoa o cara não perdoa não pô o negócio é o cara ficar operando mesmo e que se foda tá ligado aí o jogo jogamos um que demos sorte ainda agora eu já vi as mães do comeback lá quando cai solo lá eu fico logo só pega um uma dessa bison aí uma smg é uma smg uma 12 já era e o negócio é isso vai ficar no canto agachado e xau e não dá para facilitar adianta não porque toda vez que a pessoa anda ou tem um cara deitado agachado ou atrás de alguma coisa e se achar bala 5 5 6 eu quero e aqui 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 aí tem bastante tem bastante aqui é um milho a nossa senhora live aí é a montanha então que eu também larguei eu larguei aqui aqui ó ó tá passando direto das coisas ali não vi não vi desculpa desculpa arrego cara eu nem vim para cá mano tem que ficar dando puxando de orelha ali aí gostei essa ilha aí a dor o poragem a doce aqui ó vcs tem já tá aqui post aqui tá o c é o atofudo Eu quero Humilde Claro que você quer, pô Tô marcando pra você, não vai querer aqui também, ó Ah, já Eu vou querer, eu vou querer Eu achei outro silenciador aqui, mas Eu vou querer esse outro aí também É o DM4, se não quiser eu pego Não, pô, então pra pegar, pra pegar Que eu achei um de DMR aqui Tô abastecendo o veículo Já abasteci o veículo Caralho, aí o cara fez o barulho Que eu sabia É porque aqui eu alinei na janela O negócio de ficar dando valt É, pulou na janela Passou Eu não tenho uma cura, velho, nada Lá no bondinho acho que deve ter, né Já vou vir pra cá Que vai dentro aqui, velho Ah, Igor Não, tem que achar o bagulho, velho Chegou o trem, chegou o trem, homem Bora, bora Eu paguei o cara na passagem Não dá, velho, não dá Tem que achar a cura, mano Eu fiquei achando o kit agora Se eu não pegar esse trem agora Só amanhã de manhã, homem Então vamos, porra Cartão tu, velho Aqui, ó, coletinha 3 Só 4x que eu não tinha Cadê o trem? Ali, ó Na estação Na minha direção Isso já era Não, bora pros caras, mas rapaz É foda, o bala me foi perder meu trem, cara Bota aí dos caras pra matar, homem Tá um negócio pra você, foda-se Bola ali nos 40, aí, nos 40, né Se a gente não atirar e não matar Não vai acabar a partida, não Se for ver por esse lado, tem lógica Tá lá no bondinho, eu acho Se achar algum compensador de AR, coisa assim Eu tô querendo Tá lá mesmo, olha lá, se rilou Descer no morro lá, homem Vou pra aí Carro aqui em cima Na minha marcação lá, tem Ixi, a gente tem que ir pra lá, né Exato Meu amigo e eu atirando aqui, ó Eu nem percebi, eu sei Tô indo pra aí O que tem que abrir? Meu mundo A gente tem uma trancada da gota, hein Tem uma moto ali pra trás, homem A gente tem que pegar aquela moto, velho Ai, deu, eu vim vendo Eu não tenho nenhum bilico Dá tempo pra tu pegar, volta pra pegar Não, eu acho que tem gente com ele lá, pô Tem um cara assim aqui, ó, no negativo Tem mais de um, tem dois lá Ô, é muito aberto aí Nossa, é aberto É aberto, é aberto Então eu vou voltar aqui pra pegar a moto Só motinho lá no morro Tá na, é uma garagem essa moto aí Precisa arrumar a amizade lá Tá aqui assim, overall Lá nunca eu marquei Beleza O problema é se eu arrumar a amizade aqui também Ou na menorzinha lá no amarelo O problema vai ser se minhas amizades chegarem aqui Ah, vai dar tempo pra eu pegar não Olha o gás como vem com todo Tá vindo a todo vapor Vou rodear por aí mesmo Ah, tem um Beleza, lá em cima do bondade Olha o jeep, vim de frente com barba Meu Deus, eu vou morrer Meu, não, é, cara Não é possível, velho Filha da puta, velho Foi logo finalizando Não é possível Cadê ele? Tô ali até na pedra 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 Tava sem vida, velho Vida pela metade, só sem pirico e sem nada Tomei de lado também, velho Tomei de lado aqui de cima Esse cara da frente se ele nunca acertou Foi umas, duas balas Eu tomei o spray e foi daqui da esquerda De onde eu vim eu tomei o spray ele só conseguiu acertar as duas últimas balas 540 de dano tacar de graça na verdade ter ganhado surrado se eu fiz alguma missão o que eu fiz o que falta fazer falta reviver três colegas de equipe então é agora que eu vou derrubar vocês garoto se habilita essa é a ideia da pesada se habilita o que? fica caindo? comigo mesmo se habilita pra roubar vai ficar levantando lembro que eu vou cair junto com ele agora já vai cair deitado já só levanta vai passar o rodo hein pronto aí o arudo já vai cair logo de 4 aí o barba começa a levantar ele e aí 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 eu acho a batida não e aí e aí e aí e aí e aí vai ser tudo e aí 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 o pastel aí vai quer sair o pastel e aí 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 eu não eu já joguei deixa de depois do do recém de não é atualiza a ordem e aí 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 depois que vocês saiu eu vou jogar o azone a zona é o azone beach e o beach olha a pedra olha a maçã fogo na babilônia fogo na babilônia acende um pra debochar é pra debochar é? é eu achava que era pra relaxar já tem também tem pra descansar pra relaxar pra debochar pra debochar legal pra debochar legal é o som do cabeça de gelo é se não fosse a internet a gente não teria essas pedras é o que? se não fosse a internet a gente não teria conhecimento dessas pedras com certeza olha a dvh conhece puxa lá no meu lugar o pessoal é o que gosta de cair aqui é porque entendeu o nome né? não ruim mas aí ele tá em squad e colocaram até um rural ali apontar ele já sabe né? o lugar já conhece não isso rural do preteto perfeito do futuro imperfeito do futuro imperfeito do futuro imperfeito isso não é? tá em cima aí conhece português a milhão rapaz que é o professor Pasquale passa vergonha pô é verdade só de mentir? não então então achei achei uma ex aventura? hum eu não achei mais ninguém que tal que tal derrubei o cara e caí ah embaixo de tudo barba não não eu travei nessa hora não é possível enquanto eu tava atirando no cara o bicho chegou na minha coça safada bora Haroldo pra treta vei isso aí Haroldo calma deu bom cadê? eu acho uma M16 nem pra mim achar uma M4 rapaz e meu o cara que eu derrubei ainda não foi nem finalizado cara ah viado e eu taquei um spray desgraçado o cara caindo no chão cara eu derrubei um cara com uma SKS vai derruba outro cara sem nada é a melhor coisa que tem vei bora bora que essa aí não valeu não não isso aqui não contou porra tava foi cair no nome da gente tem as caras bocas também né Haroldo pelo amor de Deus desde quando? desde quando lançou o jogo nunca nem vi porque a data até 2017 em março eu nunca nem vi ai 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 aqui já tem um cantinho de estacionado as bleibli viu ah aqui já tem um cantinho de estacionado as bleibli acionou depois pegou rodou pelo menos comigo é bem bem eu só pego bem bom só faço aí capotando e onde a casa própria é pronta é isso aí também o baú da felicidade eu vou marcar é que você mas a gente nunca nem cai aqui eu não quero que ele quer cair aqui não cai lá na onde a gente cai direto tem que sobreviver três minutos e virem três carrega de fazenda do doutor patrão não vamos embora não vai dar tempo de turma é é muito o agressivo o agressivo e aí 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 o meu Deus do céu e é só é só a jogatina da atrapalhadice cara o caralho borracha eu fui tacar nos cara lá na frente aí pegou bem na quininha da parede voltou e pode abandonar vamos vamos que não valeu bora bora não valeu mesmo não pô tá com caramba e também que é demais né bá eu só quero levantar vocês já é só isso que você não cai mas tu caiu primeiro homem senhor outro fala tem um cara lá pau tu veio só um mas eu fui mirar foi na hora que fui marcar você já levou caceta eu já queria uma arma vei caralho borracha é só que eu sentei aqui overdose ó nossa cara tá longe pra cá samba que delícia tá fazendo o que aí, é agachamento? nada não, nada não achei um pindão aqui vai cair minha live, vamos ficar olhando essa aranha aí, de cima pra baixo, de baixo pra cima eita, passagem da azulinhas aéreas aí cabelo que só o cão azulinha aí tá marqueta tá, pô, é foda o bicho chega, chega de compra passagem na azul já termina aonde, cadê? ah, já era chega de compra passagem na azul, hein? não dá não, pô era pra lascar, velho caralho, Haroldo, tem que ir a ejaculação precoce, hein? pulou um pouquinho antes só tem quatro cidadão aí na frente, hein? abre aspas quatro vezes quatro morremos setenta e dois que isso, mano? humilde o bicho é, é muito bom na matemática caralho, borracha caralho, tu morreu, baba aí já serve acende um pra relaxar aí fica aí meu Deus, que é isso, velho, que tanto cara é esse, homem? Deus me livre cadê a arma automática que não existe nesse jogo nem existe arma automática, nem mira e tá chegando aqui tá comigo, tá com Deus o rapaz pegou tudo nos tijolos, velho, essa até sacanagem parece tem hora tá aqui embaixo de mim, cara uxi, aqui tem uma penha, como falta a mira, velho olha, é sacanagem, isso aí tem como ibez, tem como ibez tá ali, até daquele carro laro não sei se é se for pra cima aqui bobobobo, borarudo, borarudo tá aqui dentro, tá aqui dentro aí é pra lascar mesmo o cara parece que já tá vendo a gente oxente, eu tô meio de revólver manha minhas costas, velho o cara tava o cara tava na porta, mano Eu só vi mirando o mouse, virando tudo controlado ali. Eu mirei no cara da frente, eu peguei ele de costas, mal pra ver que tem um cara de revolver aí no cantinho da parede. A barba já tá... Tá não, ele tá aí, ó. Ele vai dar pronta agora. Vocês morreram tudo ou não? Morreu, pra fazer tua saideira. Tá, os caras tem que ser a colega legal, né, cara? Morre lá, você não tá pra outro lado. Cara, que luva roxinha bonita, velho. Gostei da luva. Uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo aqui, uma das que eu gosto é de luva, velho. Uma luvinha no grau é rebolo demais. Ih, o soldado vai ser rendido, garoto. Deu ruim. O soldado aí vai ser rendido, soldado. Ué, caralho. Ué. Ué, caralho. E aí No OBS aqui tem como... Ah lá ó O Santix foi banido por zero problemas restritos Bem pregado Apareceu bem no cantinho aqui em cima aqui O Bava tu quer mais conhecedor do que eu Aqui no OBS tem como pessoa fazer Duas lives simultâneas em Em duas plataformas diferentes com um só OBS Ao mesmo momento Ah aqui tô pequeno não Tem que colocar o link em tradução né Ah Porra Quer fazer Facebook Game e Twitch ou conhecer o YouTube? Não Vou botar pra Nemo e botar aqui na Twitch mesmo Agora meu público já me esqueceu lá da Nemo TV Porra é bem um ano que eu fui live lá Existe ali? Existe Faliu mas ainda o povo assiste Nossa Faliu mas assiste Faliu com aquela Curio TV Aquela apagou o caminhão de Eva Tomou Ah Aquelas coisas Até que nós Até que nós botou furando Nossa senhora Acho que quem faliu ela foi o Serol Tá Pega Tira de bem pouquinho dinheiro Oh Já sabe né Olha lá Aqui é pequeno Bom de loot Rondondondondondondondon Vai dar pra eu chegar lá não Vai dar Por você Só eu Nossa senhora Não vai tanto não pô Ah só tem uma galera que vem aqui Vai cair com tu ai Arudo E eu vou cair com o Arudo ali ó Postrei carro aqui no Coisa branca aqui de lado Vou ficar aqui embaixo que é pra ajudar o Babel Que todo aquele carro aqui ele morre Acho que eu morro Tão aqui por vivo, acho que ele é Ah sim Então foi eu que errei Com certeza Tá tudo bem Tá aqui 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 ó Nessa primeira janela tem Que eu já vi Pessoal Dá pra ir pra cima agora Vamos subir a escada Vai 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 não para Vai 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 Cadê o terceiro homem Tá aqui Tá aqui mano O bicho vazou meu irmão Ah tá chegando, tá chegando Eita pô Pegar um colete fudido velho Tá chegando Tá chegando Tá chegando Eu quero um cabo Tô com um moleque Tô com uma mirinha Tô voltando no polete velho Pô bora Tô voltando Ah enganchei Não Ah o cara é rindo de tiro velho Ainda bem Boa arudo Foi o cara Foi o cara que tava atirando no meio Tava no meio Tava no meio Em cima Isso mesmo Tava ai mesmo Tava ai em cima da onde? No meio No meio aqui É ok É ok over Não não Agora tô de boa A mim tava antes Passei aqui pra fora Passei longe O cara que eu acertei Ele não caiu direto Não pai Eu quero dois quadros Tá aqui pra dentro O que é que ele tem que pegar? Opa! Achei Na garagem eu acho Ah não Carro... É o carro... É o carro... Pode O que é isso? Não, não. Eu explodi um bujão aqui de gasolina. Acabou-se. O Diarode morreu. Ele morreu. Apareceu pra mim. O rapaz não resistiu aos ferimentos, não. O diabo morreu. Aqui dentro. Tem gente aí dentro? Ah, eu tô aqui dentro. Um cara que tinha já vazou de carro. Não sei se tem mais gente aqui. Não sei se só vazou ele só. Temos que vir juntos, velho. Tô aqui, tô aqui, amor. Tá aqui na direita, barba. Nesse lado aqui do... Passa a direção aqui, ó. Eu escutei o passo. Deve tá na nossa casa de lado aí, não vou. Nesse outro galpão. Nesse outro galpão. Aqui de cima tem visão. Boa sorte. Aqui de cima tem visão. É, por favor. Tchau, pegada! Não sei lá, gelada. Que que é uma das vezes sem lancer. Então, aqui dentro. Não sei lá. Tá aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou no cantinho que tem janela aqui, ó. Até isso não toma dano. Poxa, deu. Tomei um de dano, hein. Tem kit aqui de granada que não tem nem. Não tem. Nossa, eu tô com nove kits. Você tá doido. Aí tá certo. Aí é de farmácia. Aí, cadê farmácia? Humilde. Nunca duvidei. Tinha alguém aqui vazou? Tinha. Quando eu escutei ele já tá nesse galpão daqui, assim, ó que eu tô. Tem kit novo aqui, ó. Tinha de enterrado, né? Já achei, já achei. É, o bicho vazou. Quero que vai até depois tem dito, se você achar. Você achou uma M4 aí, me avisa. Achei uma S-elev. Tinha uma M24 também, ó, é que é aí agora. Vai lá, M24. Vai lá, M24. Dropei a SLR aqui embaixo. Então, isso aqui gosta por essa. SLR? Yes. Vai ficar admin 14 nessa. Ó, o aru de seu. Não, nada mais. Eco,sized a não. É. Você está aqui vamos lá. É terrível. Falei. 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 ... Falei. Eita que susto do caramba velho, não vai assustar o cão, vou procurar um carro aqui. O chão, o negócio da planta aqui, eu achei que era um cara correndo. O veículo, ó. Também, só queria um veículo, mas não achei não. Vou ter que gastar uma solinha de chinelo. É, senão você não consegue enxergar nada daquele, na verdade. Eu olhei e fui pro outro lado, velho. Tô tentando pegar a mão abaixo, a mão abaixo é mais fácil das coisas. É, eu olhei pra esse lado aí mesmo, é o que eu não vi mesmo. E o cego, hein? É que eu tenho a mão 8x pra lá pra baixo. O senhor tem o que? A mão 8x. É, mas ela tá com as lentes reversas, tá vendo? Tá. Que a pessoa vê só, humildinho. Ih, tem um cara aqui na minha frente, ó. Nessas casas aqui, ó. Eu marquei, ó. Não sei se o cara me viu. Viu não, viu não. Vou chegar lá e passar um golpe nele. Tá bem aqui, ó. Tomou dois tiros. De mini Cautose. Tá se rilando. Oxe, o bicho feibanga. Dá uns drop aí pra nós aí. Tá em cima da casa, tá em cima da casa. No telhado. Tomou mais uma. Olha, olha. Fazer a aproximação no telhado aqui que eu marquei uma aqui, ó. Isso aqui pra mim nem aparece, tô sem visão, velho. Já tô chegando na casa já. Já tô chegando na casa. Já tô chegando na casa. Puxa, eu drop aí de lado. Tá ligado. Ó, tá contigo. No muro, no muro. No muro? Ó, tô aqui, velho. Nossa, eu já acertei o muro, velho. Tô na casa. Ah, meu Deus do céu, tô tá. Pulou o muro. Pulou, aham. Mas não cai não, velho. É muito duro. Não cai. Taquei fogo. Tô sem vida, tô sem vida, calma. Caiu, caiu. Boa. É só ele, é? Não, aqui eu só vi ele. Tá lá no drop agora. Tá brigando no drop. Ele drop. Tem um carro chegando mais perto aqui, babão. Aqui na pedra, na pedra. Bora, 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 bora. Atrás dele de carro. Não. Cuidado aí, Haroldo. Haroldo. Vai tomar, hein? Chinela, chinela, chinela. Já subiram. Vamos voltar. Já subiram. Já subiram. Tem gente lá no drop. Para aí, para aí. Não morro. Olha o carro voltando. Tá aqui no drop, tá aqui no drop aqui embaixo. O drop ali embaixo. Ela tá no drop lá até, hein? Sim. Pronto, o povo vai abrir esquerda aqui. Olha o cara vindo também pro drop aqui, ó. Não aberto aí. Sim. Mais uma caiba. Boa barba, boa barba. O outro cara derrubou ele. Tá atrás do drop, atrás do drop. Abre direito que abre esquerda, né? Tomou ali, mano. Ah, eu não tenho mais nada, não. Aí tem que ser com tudo. Tem outro cara tirando ele também. Nice, snap. Aqui na pedra tem um over. Na pedra, na pedra, na pedra, na pedra, na pedra. Na pedra, na pedra. Cuidado pra não cair. Ih, rapaz. Não cai não, eu caí. Mas eu acertei. Tem mais uma na fumaça. Noquei, noquei da pedra, noquei da pedra. Falta do drop. 10 smoke, tem um. Foi. Boa, boa. E tem na direita também, na direita. Do morro. Ah, eu só ganhei assistência. O cara pra pôr minha kill, velho. Ah, tem aqui barbajar em cima do morro. Até fiquei com medo já. Me... Não, mentira. Mentira, velho. Ah, onde esse cara tava? Aqui nas costas, velho. Eu vi que é o que eu faço. Hum... O cara ficou só esperando. Ele vinha devagarzinho. Conseguiu levantar um pelo menos? Só faltou dois. Só um metro. Tá bom? Tá bom. Pelo menos vocês me ajudaram caindo. Tá bom. É pra isso que a gente serve. Pra isso que serve os companheiros. Tô indo nessa. Um beijo pro coração de vocês. Valeu, Zy. É nóis. Eu só li um verso de squad agora. É pra isso que eu sei. Não, eu sei. É engraçado. Uh oh! Vamos lá. 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 E o que? Barba. Sim, agora. Eu acho que nunca caí aqui não. Nossa, velho. Olha a arma que eu peguei, velho. Só que não tem. Lá embaixo, lá embaixo, vamos lá. Vamos lá. Dois na entrada e na entrada. E um já caí. Tem dois na entrada, Amoró. Tá levantando o amigo dele. Tem dois na frente. Pra te dar parede. Tem dois na fumaça que eu tenho uma delas. Tá em cima, pô. Tá em cima, não. Tá levantando o amigo dele. Tá virando aqui. Vira na fumaça e você vai ver ele. Estão em cima. Falou três mil palavras. Acabou, velho. Quase 10 mil. Mais um, mais uma saideira. �ta ou ae ae Vamos lá. 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 Vamos lá.